Camelinha, Jennifer, Levi, Arias, Priscila, Romulo, Sabrina, Samuel, Sara, Silvio, Taísa, sejam todos muito bem-vindos, é uma alegria encontrá-los de novo. Agora, a gente, iniciando hoje a segunda fase, a segunda etapa do nosso curso, hoje nós vamos ver os artigos 338 a 341 do Código Penal. Até a prova, nós conversamos sobre os crimes contra a administração pública, nós conversamos aí sobre os crimes contra a administração pública. A partir de hoje, obrigado, Taísa, obrigado, fico feliz aí com a sua devolutiva, é muito importante ver esse retorno de vocês, até para a gente poder calibrar aí como é que foi, como é que as coisas funcionaram. Então, a gente vai, nós concluímos o estudo dos crimes contra a administração pública, na, 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 para a prova, e hoje nós vamos começar os crimes contra a administração da justiça. Começamos essa unidade hoje, a partir aí do artigo 338. Antes da gente ver o artigo em si, vamos compreender uma lógica fundamental, uma breve introdução que eu quero fazer aqui, que é a seguinte, nós, quando começamos o estudo lá dos crimes contra a administração, eu dizia a vocês que, apesar da gente ter a tendência de associar os crimes contra a administração em crimes, é uma tendência, repito, do executivo, eu dizia para vocês naquela nossa segunda aula, que quando a gente fala de crimes contra a administração, eu tenho que pensar em crimes em geral, porque não é apenas o poder executivo, ou essa função executiva do Estado, que possui uma máquina pública de administração. A gente tem também essa máquina no legislativo, a gente tem essa máquina no judiciário, no Ministério Público, em entidades ditas para estatais. Então, eu dizia para vocês naquela nossa segunda aula, que os crimes contra a administração devem ser observados, e serão observados e serão encontrados, não apenas na função executiva, ou no poder executivo, mas em qualquer dos poderes. Ou seja, todos eles precisam, exigem uma estrutura própria de administração para que possam produzir os efeitos necessários. A gente tinha uma visão ali muito ampla. Hoje, a partir de agora, a gente começa a ver os crimes contra a administração da justiça, aí sim nós vamos afunilar o nosso entendimento. Por quê? Quando a gente fala de crimes contra a administração da justiça, nós temos aí o nosso olhar voltado, essencialmente, para a justiça em si, para o poder judiciário em si, para a função jurisdicional em si. Nós vamos entender que aqui, do 338 em diante, a gente fecha o foco e nós vamos olhar para a atuação do judiciário, da função jurisdicional como uma função essencial do Estado. Então, o que antes era algo mais amplo, quando a gente fala de crimes contra a administração em geral, aqui nós vamos aplicar a política mais restrita a ação judiciária, no sentido mais próprio. Ou seja, o que se está protegendo, o valor protegido, o valor juridicamente protegido aqui, não é outro, senão o exercício da jurisdição que nós vamos ter em relação a essa determinada estrutura. Então, a gente vai ter aí o exercício da própria atividade judicial do Estado. Esse é o valor protegido com os crimes a partir de agora. Tanto é que a maioria deles são crimes e que nem de longe eu consigo visualizar qualquer conotação, qualquer visão, qualquer olhar patrimonial. O que eu estou protegendo aqui é essa capacidade estatal de declarar o direito, de resolver o direito, de dizer. É isso que está em jogo, é isso que vai ser observado aqui. Muito bem, vamos ao primeiro dos crimes, que é o crime de reingresso de estrangeiro expulso. Bem, veja o que ele diz aí no capte, reingressar no território nacional estrangeiro que dele foi expulso. Perfeito. Mas, para que a gente possa compreender exatamente o que significa esse crime, eu quero ver com vocês três institutos. Eu quero ver com vocês o Instituto da Deportação, o Instituto da Extradição, e aí sim, o Instituto da Expulsão. Vamos falar aqui de três institutos diferentes. Exato, Levi, eu até ia comentar exatamente isso. Essa matéria, ela não é uma matéria nossa de direito penal, matéria que vocês vão ver no direito constitucional, no direito penal, mas para que a gente possa encontrar o real alcance do artigo 338, a gente precisa entender bem essas três diferenças. Repito, não é uma matéria essencialmente nossa, é uma matéria lá do direito constitucional, do direito internacional, mas a gente precisa bem entender, eu não vou aqui descer todos os detalhes desses institutos, mas eu preciso verificar qual deles, as características de cada um deles. Vamos começar primeiro pela deportação. Então, vamos falar um pouquinho da deportação. Para que eu possa compreender a deportação, eu preciso compreender um conceito anterior. Qual é o conceito anterior? O conceito de Estado soberano. O Estado soberano é aquele Estado nacional que se impõe como Estado nacional e vai ser visto assim por outros Estados nacionais. Não é à toa que quando um país se torna um Estado nacional, se torna independente, pretende ver-se como Estado nacional, a primeira coisa que ele busca é o reconhecimento de outros Estados. Porque eu me projeto em relação ao cenário internacional, estou falando especificamente no caso do direito internacional público, quando eu sou reconhecido como Estado nacional pelos demais. Aqui um breve parênteses, não vou aprofundar isso, mas um breve e rápido parênteses. Quando nós falamos de soberania, a gente precisa entender, nós precisamos compreender que soberania tem duas grandes dimensões. A primeira delas é a soberania popular, que daí decorre a questão do sufragio universal, da capacidade que eu tenho de eleger, de ser eleito, de escolher dentro de democracias representativas quem irá representar. Existe essa dimensão da soberania, que é a soberania popular. Existe uma outra dimensão da soberania, que é essa que eu quero usar para nós, essa aula, que é a soberania estatal, a soberania enquanto ente estatal, enquanto entidade estatal. É um tema que me é muito caro, eu passei grande parte do meu doutorado estudando esse conceito de soberania, por exemplo, o primeiro capítulo da minha tese de doutorado todo sobre soberania. Mas que soberania? Essa soberania do Estado, essa soberania em que a gente vai se fazer ver por outros estados, como um ente soberano, nacional, que pode e deve ser visto como um país autônomo, e por aí vai. E, claro, a face mais, e aqui eu fecho parênteses dessas duas espécies de soberania, mas eu quero trabalhar agora com a questão da soberania nacional, da soberania estatal. A face mais concreta dessa soberania nacional, dessa soberania estatal, e mesmo assim é uma fase que tem sofrido grandes alterações, grandes ressignificações, é aquela decorrente das fronteiras geográficas, das fronteiras nacionais. Isso é o mais importante que a gente vai ter em matéria de soberania do Estado. Por exemplo, um dos conceitos que eu estudo na minha tese de doutorado, é que a soberania, a fronteira geográfica, a fronteira física, aquela em que é um passo de um país a outro, ela deixa de ter a importância que ela tinha há um tempo atrás com o processo de cibernética, de redes sociais, de internet, todas essas fronteiras geográficas passam a ter uma ressignificação a partir do momento que eu tenho um mundo conectado digitalmente num ambiente chamado ciberespaço. Mas ainda há uma importância muito grande das fronteiras físicas, por exemplo, no caso brasileiro, a gente poderia elencar como o ápice, como o máximo dessa defesa da soberania estatal, o fato de nós termos a chamada lei do abate. O que é que sinaliza a lei do abate? Ela vai sinalizar a ideia de que o Estado Nacional Brasileiro ele pode perfeitamente só um minutinho, eu vou só colocar aqui o carregador do notebook, só um minutinho, não saiu daí não, por favor. Então, veja, a lei do abate, ela representa sob determinado aspecto o ápice, o extremo da soberania nacional, em que eu vou dizer, olha, aquele avião, aquela aeronave, aquele helicóptero não receber autorização para ingresso no meu país, no meu Estado Nacional, no meu Estado soberano, e eu posso, por exemplo, interceptar e destruir aquela aeronave. Há uma regulamentação por leis e decretos que vai disciplinar como é que é feito esse processo de interceptação e destruição. Esse é um exemplo concreto, radical, sem dúvida, mas bastante material no que diz respeito à defesa dessa soberania estatal. Como decorrência desse poder, essa soberania, aquele Estado tem a capacidade de escolher quem e o que ingressará no seu território, por quanto tempo permanecerá e quando deve sair. quando eu faço um controle de fronteiras e digo você entra e você não entra. Tal mercadoria entra e tal mercadoria não entra. Aquilo ali nada mais é do que o exercício pleno da soberania estatal. nós estudamos lá nos crimes contra a administração pública o crime, por exemplo, de contrabando. O crime de contrabando é aquele crime em que eu não permito que determinada mercadoria entre e, consequentemente, se entrar a um crime. É um exemplo concreto dessa questão da soberania. então aqui o Estado faz a escolha de dizer olha para ingressar no meu território para ingressar no meu país para ingressar no meu Estado Nacional você precisa preencher algumas condições. Quem escolhe isso é o próprio Estado Nacional. É por isso que, por exemplo, o Brasil vai dizer que nacionais de alguns países devem ter visto. De outros países, não. isso é um exercício de soberania. Há um tratado internacional portanto, não é coincidência que a maioria dos países adote esse padrão mas há um tratado internacional que diz que quando você ingressa como turista naquele país você pode passar até 90 dias naquele país e a maioria dos países do mundo é signatária desse tratado que faz com que eu tenha efetivamente a observância disso. Então, quando eu ingresso num país eu tenho que observar as regras delimitadas definidas por este país no exercício da sua soberania para o ingresso e a permanência naquele determinado Estado Nacional. eu já te respondo Sandra e o que é que acontece quando eu não observo esses requisitos ou seja eu precisaria ter um visto de entrada naquele país e não tenho ou eu até tenho mas eu extrapolei o prazo de 90 dias na condição de turista e não converti aquela minha situação em outra por exemplo eu posso fazendo para o caso brasileiro eu posso ficar além dos 90 dias como turista desde que eu preencha algumas hipóteses algumas condições eu vou ficar na condição de estudante ou estou trabalhando ou vim para um tratamento de saúde ou eu casei com o nacional daquele país todas essas são situações que eu vou precisar regulamentar eu vou precisar ir até as autoridades internas daquele país no caso do Brasil esse controle é feito pela polícia federal e aí eu vou regularizar a minha situação então veja eu tenho que observar as regras para ingresso eu tenho que observar as regras para permanência de forma válida nesse país no meu caso particular isso também é um exemplo isso é real a minha esposa é estrangeira eu não sou casado com a brasileira minha esposa é estrangeira então para que ela viva lícita e regularmente no Brasil foi feito um processo junto à polícia federal onde ela demonstrou ser casada comigo e aí ela tem visto ela tem autorização de residência permanente no Brasil ela não poderia estar aqui mesmo sendo casada sem passar por esse controle administrativo então se eu ingresso sem os requisitos exigidos ou se eu permaneço sem a observância dos requisitos exigidos eu estou sujeito ou sujeitado a deportação portanto a deportação é o remédio jurídico que eu vou usar naquelas situações naquelas hipóteses nas quais o indivíduo não preencheu os requisitos essenciais de ingresso ou permanência no território nacional é a segunda pergunta professor posso considerar soberania estatal como um território jurídico pode, Sandra tanto é que é porque eu repito eu não vou aprofundar a questão da soberania mas quando a gente entende o Estado Nacional eu estou falando de um Estado que tem um território tem um povo e tem poder de mando isso representa o Estado Nacional e esse poder de mando é o que vai caracterizar exatamente essa soberania tanto é que eu posso classificar a soberania de várias formas mas essa soberania estatal eu posso classificar por uma soberania externa onde eu me faço impor me faço respeitar por outros Estados Nacionais e uma soberania interna que decorre de que? da capacidade que eu tenho enquanto Estado Nacional de impor o ordenamento jurídico naquele determinado território isso exemplifica muito bem o que você pretende na tua pergunta ou seja por que eu preciso cumprir uma lei? por que eu preciso observar uma lei? por que eu preciso dar cumprimento à lei? uma lei muitas vezes que eu considero indevida injusta e etc porque ela é fruto do exercício da soberania estatal interna daquele determinado Estado Nacional eu tenho todo o direito e devo fazê-lo inclusive eu tenho todo o direito de contestar aquela norma junto ao judiciário contestar junto ao poder próprio do Estado mas eu não tenho ou não devo ter o direito de descumprir aquela norma porque há um caráter impositivo obrigatório decorrente da soberania estatal interna então tem sim uma conexão muito direta então a gente pode dizer que soberania interna é a capacidade do Estado de impor o seu ordenamento jurídico àquele povo dentro do seu respectivo território então ficou claro Sandrinha? beleza? então a gente percebe o seguinte a deportação é um instituto que vai ser aplicado quando eu não cumpri ou eu deixei de cumprir aqueles requisitos necessários para o ingresso no território e aqueles requisitos representam uma escolha livre do Estado Nacional pelo próprio exercício da sua soberania não representa percebam só não representa qualquer tipo de prática de crime então aqui o que eu tenho é um ilícito de natureza meramente exclusivamente administrativa então aqui a ideia o ilícito ser um ilícito de natureza administrativa é isso que nós vamos ter em relação a esse determinado contexto muito bem então quando é uma irregularidade administrativa Thais a princípio sim alguns países criminalizam a conduta também mas no caso brasileiro a gente vai tratar isso dentro do ponto de vista meramente administrativo é um ilícito administrativo e aí a consequência será portanto a deportação então se um estrangeiro por exemplo que precisava ter um visto para ingressar no território nacional não tem esse visto e resolve ingressar no território nacional a priori ele não está praticando crime mas ele estará praticando o ilícito administrativo e como consequência ele pode vir a ser deportado em relação a isso então a deportação tem uma pegada tem uma visão tem uma observância essencialmente de um ato meramente de natureza administrativa vamos agora para um outro instituto que é a extradição quando é que eu uso a extradição eu vou usar quando aquele determinado indivíduo está no meu território mas ele tem eu vou usar uma linguagem aqui mais direta ele tem uma dívida penal com um outro país com um outro estado nacional não interessa necessariamente se aquele indivíduo é nacional daquele outro país esse não é o ponto o ponto é que aqui ele não tem nenhuma dívida aqui ele não tem nenhum tipo de não praticou nenhum tipo de ilícito penal mas ele pratica ele praticou algum ato naquele outro país e aquele outro país tem interesse de que ele volte para lá para que ele possa ser responsabilizado criminalmente ter a sua responsabilidade criminal então aquele país fará a solicitação ao Brasil eu estou exemplificando aqui com o Brasil claro que isso é uma via de mão dupla o Brasil pode fazer a mesma solicitação a outros países da extradição há um requisito formal para a extradição os países tem que ter firmado um tratado de extradição tem que haver um tratado de extradição efetivamente realizado para que eles possam delimitar definir os termos precisos desse determinado acordo de extradição então eu vou firmar esse tratado ele pode ser um tratado bilateral ou multilateral não importa mas tem que existir um vínculo de direito internacional público através de um tratado para que eu delimite como será como será o procedimento em que hipóteses isso aí vai ser estruturado e claro nós temos algumas regras brasileiras que devemos observar em relação ao instituto da extradição a primeira delas é de que o brasileiro nato ele não pode ser extraditado por nenhum caso por nenhum crime em nenhuma hipótese então o brasileiro nato esteja no território nacional ele não está sujeitado a extradição o brasileiro naturalizado ele poderá ser extraditado por crimes anteriores ao processo de naturalização o brasileiro naturalizado ele vai ter a possibilidade da sua extradição desde que o crime pelo qual se busca a extradição tenha sido praticado antes do processo de naturalização da mesma forma o Brasil não irá extraditar estrangeiros se a pena que aquele estrangeiro vai receber naquele país e pede a extradição é uma pena vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro pela constituição brasileira se a pena que o cara vai receber lá é uma pena de morte de banimento de caráter perpétuo de trabalhos forçados nós não extraditaremos esse nacional daí a importância desses tratados para que o tratado diga olha eu me comprometo ao pedir a extradição ao Brasil não aplicar penas que o Brasil proíbe claro que vocês podem me perguntar o seguinte a pergunta é super natural Rafael vamos imaginar por exemplo a China existem vários pedidos de extradição na China e a grande dificuldade é porque a China usa de forma muito intensa a pena de morte então no tratado Brasil China existe uma cláusula que diz que em sendo deferida a extradição a China se compromete a não executar aquele indivíduo não executar essa pena de morte já que ela seria vedada pelo ordenamento brasileiro dentro desse cenário vocês poderiam me perguntar Rafael tudo bem mas me diz o seguinte e se eu extradito para a China chega lá e o governo chinês mata o cara o que a gente pode fazer bem o Brasil pode usar os mecanismos próprios do direito internacional público sanções econômicas romper relações diplomáticas sanções militares aí são as regras de direito internacional público não tem como impedir que ele faça isso há um tratado aqueles países se comprometem em geral cumprem é muito comum porque como é uma via de mão dupla é muito comum realmente o cumprimento dessas regras porque tudo bem imagina o seguinte eu extraditei para a China confiando que ele não executaria aquela pena de morte executou amanhã provavelmente eu já não vou mais definir outros processos de extradição que eventualmente sejam de interesse do governo chinês pode ser uma questão interessante com aquele Cesare Batiste ele tinha tido o pedido de extradição feito pela Itália o Supremo Tribunal Federal negou o ex-presidente Lula no último dia do governo dele proibiu não autorizou a extradição depois já no governo Michel Temer o Michel Temer altera esse entendimento e o permite o então presidente Michel Temer permite a extradição ele foge ele é preso na Bolívia ele é encontrado na Bolívia e é preso na Bolívia e a Itália foi extremamente esperta a palavra é essa mesmo foi esperta foi que o governo italiano fez quando ele foi preso na Bolívia os advogados dele pediram rapidamente para que ele fosse trazido para o Brasil e o Brasil decidisse de novo a extradição que já tinha sido deferida mas daqui ele fosse estaditado o que foi que o governo italiano fez enviou um avião da força aérea italiana diretamente a Bolívia e lá o estaditou de forma direta para a Bolívia sem passar pelo território nacional inclusive eles mandaram um avião com autonomia de voo porque eles tinham muito receio porque é o seguinte se ele tivesse saído do Brasil a Itália teria que se comprometer a não aplicar a pena perpétua de caráter perpétuo e tinha sido a pena originariamente condenado a ele imposta a ele na verdade como ele veio a rigor estaditado da Bolívia a Bolívia não fez essa exigência ela não tem isso na sua constituição então a pena que ele vai cumprir pelo menos a princípio a pena que ele vai estar sujeitado lá é uma pena de caráter perpétuo então veja o quanto o jogo no direito internacional é complexo quando a gente envolve esse determinado tipo de instituto só para fixar duas ideias importantes na deportação eu não necessariamente pratiquei crime o que eu tenho apenas é a não observância de requisitos administrativos na extradição eu não pratiquei crime aqui eu não devo nada aqui eu estou devendo em outro país e aquele outro país que me quer show mas o que nos interessa no 338 aqui sim cheguei no artigo de estudo da gente hoje é a expulsão o que ocorre na expulsão na expulsão o que nós temos é aquele estrangeiro que está no território nacional e aqui é irrelevante em que condição ele esteja se ele está aqui como turista se ele está aqui como residente permanente como residente provisório é uma série de possibilidades de condição ele está aqui de forma ilegal não importa mas ele pratica um crime no Brasil ele será obviamente processado no Brasil receberá uma pena brasileira cumprirá essa pena e depois de tudo isso eu vou dar início a um processo interno é um processo desenvolvido no Ministério da Justiça de expulsão então é como se eu dissesse o estrangeiro você praticou um crime aqui eu não te quero mais no meu país você será expulso essa expulsão não é um efeito automático da condenação criminal eu tenho que desenvolver todo um processo específico no âmbito do Ministério da Justiça para que eu possa decidir sobre essa expulsão então há todo um processo a ser observado eu vou ter direito da defesa a contraditório a devido processo legal não Mateus aqui é exclusivamente o estrangeiro o brasileiro naturalizado ele é brasileiro ele tem cidadania brasileira daí ele não pode ser extraditado tá o perdão pode ser expulso o que pode acontecer Mateus é haver a caçação do processo de naturalização ou seja estou caçando a cidadania dele isso aqui pode produzir por exemplo aquela figura super complexa do direito internacional que vocês vão estudar que é a figura do apátrida aquele que não tem cidadania de país algum e aí nesse caso eu poderia expulsá-lo mas enquanto brasileiro naturalizado ele é brasileiro e as diferenças entre o brasileiro naturalizado e inato são diferenças muito pontuais tudo bem Silvio se ele cometer um crime antes eu até posso repito anular aquele processo de naturalização mas o que eu não posso é expulsá-lo sem fazer esse processo eu percebi que houve uma fraude naquele determinado processo de naturalização e a naturalização tem alguns requisitos formais eu tenho que ter tanto tempo de morada no Brasil só para citar um exemplo a minha esposa nos dois primeiros anos que ela estava no Brasil ela morou na condição de estrangeiro com residência provisória depois de dois anos é feito um novo processo junto à polícia federal e aí ela se torna residente definitiva não há prazo a princípio para isso depois de um ano na condição de residente definitivo se ela quiser ela pode pleitear a naturalização então há uma série de requisitos para a naturalização se eu perceber Silvio que houve alguma fraude naquele processo por exemplo eu tinha uma condenação criminal e eu neguei eu escondi essa condenação criminal eu posso anular o processo de naturalização e aí sim expulsá-lo mas enquanto ele tiver a cidadania brasileira ele não está sujeitado à expulsão só o estrangeiro pode ser expulso não, Sander aqui o que acontece é o seguinte ele cometeu um crime no Brasil ele responde a um processo criminal no Brasil depois disso ele vai ter um processo no Ministério da Justiça se for determinada a sua expulsão se houver um decreto de expulsão assinado pelo Ministério da Justiça ele é expulso do Brasil e aí o que ele vai fazer daqui para frente já não interessa mais a nós se ele vai ser responsabilizado no país dele ou não aí depende das leis internas daquele determinado país em regra ele é expulso para o país de origem dele então se eu estou falando de um norte-americano vai para os Estados Unidos se eu estou falando de um português vai para Portugal e lá não necessariamente a conduta que ele realizou aqui também será tratada como um crime naquele país de origem então veja o crime do 338 ocorre e é por isso que eu não conseguiria explicar para vocês o 338 sem fazer essa breve revisão mesmo que em termos superficiais e repito isso vocês vão ver de forma muito mais aprofundada lá no direito constitucional no direito internacional desses três institutos então aqui o que aconteceu o estrangeiro teve o decreto de expulsão ele sai do Brasil e antes de ter a possibilidade de voltar por quê? porque o decreto de expulsão ele vai delimitar por quanto tempo ele não pode voltar ao Brasil eu não posso ter uma expulsão ad eternum porque isso seria inconstitucional e nenhuma pena nem efeito de pena pode ser infinita pode ser perpétua um decreto de expulsão vai ser definido por quanto tempo por quantos anos ele não pode voltar no território nacional então imaginemos que nós expulsamos aquele nacional perdão aquele estrangeiro para o país nacional dele e no decreto de expulsão consta que nos próximos dez anos ele não pode voltar ao território nacional onde é que ele pratica o crime do 338 no momento em que ele volta antes desses dez anos sem a devida permissão na hora que ele reingressa a palavra não existe mas na hora que ele reentra no território nacional ele está cometendo um crime uma questão aqui interessante então o que é o crime de reingresso de estrangeiro expulso ele foi expulso saiu do Brasil e antes de completar aquele prazo que o autorizaria a voltar ele volta ele reingressa na hora que ele entra ele está sujeitado a um novo crime ele acaba de praticar um novo crime agora a gente pode imaginar uma outra situação o estrangeiro foi condenado cumpriu a pena responde ao processo de expulsão do Ministério da Justiça tem a decretação da expulsão mas ele não cumpre essa expulsão ele não sai do Brasil veja no 338 eu tenho que sair já que o verbo que está certificado é reingressar então eu não posso cometer esse crime que não seja através do reingresso então eu só posso reingressar se eu sair e aí vocês podem me perguntar Rafael e se eu sequer saio eu não cometi o 338 não 338 você não comete mas você comete o crime do 330 Lucas fique tranquilo querido não tem problema nenhum é sempre um bem-vindo tá bom querido seja bem-vindo e de qualquer maneira como sempre faço a aula está sendo gravada e você depois assiste aí o comecinho desses primeiros quase 40 minutos de aula seja bem-vindo Lucas tranquilão então veja se o estrangeiro tem contra si lançado um decreto de expulsão e ele não sai do Brasil nesse caso ele não vai estar cometendo crime de reingresso de estrangeiro expulso ele está cometendo um crime de desobediência que nós já estudamos porque havia uma ordem de expulsão que ele não cumpriu então veja aqui ele não escapa ou se ele sai e volta reingresso se ele não sai desobediência desse monte de coisa que eu falei aqui ficou claro Sandra ele pode plantear a volta não é que ele tem o direito automático de voltar apenas deixa de existir a proibição de ingresso e aí ele vai ter que observar as regras aplicáveis ao caso concreto se ele vai vem de um país que exige visto se não exige visto e aí ele poderá voltar sim não é um requisito automático eu vou ter que observar o caso concreto mas pelo menos o impedimento que fazia com que ele não pudesse reingressar desaparecerá tá vamos agora ao 339 o crime de denunciação caluniosa uma pena aqui de dois a oito anos e eu quero destaque para os dois parágrafos então veja aí o que que diz o 339 dar causa a instauração de investigação policial de processo judicial instauração de investigação administrativa inquérito civil ou ação de improbidade administrativa contra alguém imputando-lhe crime de que sabe inocente tá a gente vai ter efetivamente aqui a algumas condutas primeiro aqui eu estou gerando uma ação concreta do estado porque aquele estado está instaurando inquérito iniciando a ação penal iniciando a ação de improbidade e eu sei eu ao dar causa aquele determinado procedimento aquela determinada ação eu sei que aquela pessoa é inocente em relação àquele fato inocente porque ou porque o fato não aconteceu ou porque o fato até aconteceu mas ele não é o autor tanto uma coisa quanto a outra seja o fato não aconteceu é uma possibilidade ou o fato aconteceu mas ele não é o autor daquele fato eu sei que ele é inocente mas mesmo assim eu provoco uma ação do estado isso aqui é diferente é muito diferente do crime de calúnia que vocês aprenderam no semestre passado lá no artigo 138 lá eu estou imputando aquela pessoa um fato definido como crime que eu sei ser falso atribuindo aquela pessoa e o crime se consuma quando eu faço isso na frente de um terceiro que aquela pessoa praticou um crime aqui eu estou indo além aqui eu estou fazendo com que o estado se movimente realize um ato eu queria muito saber do que eu estou gritando porque tamanha empolgação que afetação é essa minha hoje motinha versão afetado então a menor ideia do que eu estou vendo esse exagero como se eu tivesse como se eu precisasse que vocês me ouvissem de casa diretamente daqui a pouco estou abrindo a janela e gritando para vocês ouvirem o dia que vocês estão então vou baixar aqui a empolgação então o que é que a gente tem eu estou movimentando a máquina do estado para que a máquina do estado possa agir é por isso que a pena aqui veja é muito superior a pena lá na calúnia e lá na calúnia de agora eu vi o João roubando o carro tudo bem eu quero atingir a honra dele é um crime com outra pessoa aqui eu estou fazendo com que o estado se movimente para apurar um fato contra o João e eu sei que o João é completamente inocente quando é que esse crime se consuma ele vai se consumar no exato momento em que aquele ato for instaurado inquérito foi instaurado a ação de propriedade foi instaurada a ação penal for instaurada veja aí o que diz os parágrafos o parágrafo primeiro diz a pena é aumentada na sexta parte se o agente se serve de anonimato ou de nome insuposto anonimato obviamente vocês bem conhecem isso a ideia de que ele vai ter ali dentro dessa perspectiva uma não indicação do seu nome e o nome suposto eu invento o nome para não usar o meu então se eu faço uma denúncia anônima objetivando o início de um inquérito policial contra fulano e esse inquérito de fato é instaurado eu irei não apenas responder pelo crime de calúnia como tem essa circunstância em majorante do parágrafo primeiro que é o parágrafo segundo traz uma situação minorante ele diz que a pena é diminuída da metade se a imputação é de prática de contravenção eu vou diminuir a pena em metade se na verdade eu estou atribuindo não no crime mas uma contravenção o artigo 340 ele é até parecido mas ele é mais simples do que o anterior porque no 339 o crime só se consumará quando eu fizer com que o Estado formalmente inicie uma investigação inicie um processo inicie uma ação no 340 eu tenho aí o crime de comunicação falsa de crime ou contravenção provocará ação de autoridade comunicando-lhe a ocorrência de crime ou de contravenção que sabe não ter se verificado então a gente tem aqui um crime distinto um crime diferente que é o crime onde eu vou provocar uma ação veja o que eu digo que é um crime menos complexo que exige menos do que o anterior porque o anterior o que eu estou fazendo é que o Estado inicie formalmente um processo uma ação de improbidade uma ação penal uma investigação civil o que seja aqui eu estou provocando qualquer tipo de ação do Estado é por isso que quando eu comunico por exemplo que há um roubo em determinada loja que eu sei que não há quero só ver o deslocamento de uma viatura um deslocamento de unidade dos bombeiros de um helicóptero da polícia eu comunico que está havendo ali um arrombamento para que a polícia venha então é por isso que por exemplo o trote dependendo do contexto pode representar isso é exatamente a ação seria qualquer ação material Matheus não formal digamos assim na hora que você tem ali por exemplo o deslocamento de uma viatura do corpo de bombeiros de uma guarnição da polícia militar de um agente da polícia civil da guarda municipal da defesa civil das forças armadas que sejam aí eu já tenho o crime do 340 né então no 340 eu estou comunicando falsamente a autoridade do estado a ocorrência de um crime esperando buscando efetivamente ele venha agir veja que é um crime e aqui a gente entende perfeitamente o que que é uma desproporção uma diferença tão grande de gravidade de gravidade do 339 para o 340 veja que no 339 a pena chega aí a 8 anos enquanto que o outro chega a a pena de 1 a 6 meses porque no 339 o estado está agindo muito além disso ele instaurou um processo ele inaugurou uma ação de improbidade no outro eu desviei o foco do estado e eu tenho uma ação do estado mas uma ação mais pontual uma ação mais específica aqui Sandra veja quando ele está no 340 ele diz provocar a ação da autoridade é uma mera comunicação não é crime o crime se materializa e se consuma quando a autoridade reage e realiza uma ação concreta dentro desse contexto é por isso que eu sempre nos exemplos eu colocava o que? o deslocamento de uma unidade dos bombeiros de uma guarnição da polícia militar de uma viatura por exemplo da defesa civil e mais o 340 a gente não pode perder de vista o princípio da legalidade não há crime sem lei que o defina então a gente precisa entender que ele está dizendo aqui que o crime se materializa vejam vocês o crime vai se materializar essencialmente quando nós tivermos a comunicação falsa de crime se eu ligo para o corpo de bombeiro dizendo olha está tendo inundação aqui eu vou efetivamente não ter a prática do crime que a comunicação é o que provocar a ação da autoridade comunicando-lhe ocorrência de crime é no momento em que a autoridade vai agir então no momento que eu verifico que houve uma ação concreta da autoridade ela mandou alguém verificar aquilo ali deslocou uma viatura mandou um helicóptero nesse momento em que há eu fiz com que é material sim eu fiz com que ele produzisse aquela determinada conduta porque qual é a razão de ser desse crime é algo parecido com um artigo anterior eu estou fazendo com que o estado indevidamente venha agir quando não havia necessidade e isso tem uma série de condutos nocivos uma série de consequências nocivas para o estado ele pode deixar de atender uma outra ocorrência que era verdadeira ele pode deixar de atender uma ocorrência que era verdadeira ele tem um custo material um custo humano correto correto exatamente então eu estou comunicando um evento falso esse evento se fosse verdadeiro seria crime ou contravenção e estou provocando a ação do poder público em relação a isso então não é qualquer comunicação falsa é uma comunicação falsa de crime ou contravenção ou seja de ilícito penal e que venha provocar uma ação por parte do estado sobre esses crimes até agora tranquilo pessoal parece exagero que eu vou falar mas não é durante séculos e é séculos e é no plural o processo penal foi todo estruturado para obter uma determinada prova toda a lógica do processo penal durante séculos séculos com S no final foi direcionada para obter um tipo de prova admite sim Sandra admite tentativa foi para produzir um tipo de prova aquela prova ela era considerada a prova de ouro do processo a ideia qual era se eu tivesse essa prova eu não precisaria de mais nenhuma outra prova aquela ali já era suficiente de que prova eu estou falando valendo qual é a prova que eu estou falando um piper quem adivinhar valendo não caminhar não Lucas Sandra é o seguinte também durante séculos o processo penal procurou estruturar o seu a sua atuação para tentar encontrar uma determinada prova porque porque essa prova ela era considerada a prova de ouro do processo se eu tivesse essa prova eu não precisava de mais nenhum outro caso estava resolvido era condenação na certa que prova é essa é valendo um piper é pouca coisa não a confissão a confissão Mateus ganha eu vou admitir Mateus você ganhou um piper no futuro eu vou lhe pagar essa dívida certo a confissão então a confissão ela era tida naquele contexto como a prova fundamental no processo penal qual era a lógica se o réu confessasse eu não precisava de mais nada o cara está dizendo que foi ele para que eu quero testemunha perícia documento cariação se o cara está dizendo que foi ele havia por exemplo no direito medieval algo crudelíssimo poucas coisas são mais repugnantes do que a tortura então o direito medieval havia toda uma ciência toda uma engenharia para o desenvolvimento de máquinas de tortura que fizessem com que aquele determinado indivíduo sofresse muito ou seja que pusesse altíssimos níveis de de dor de sofrimento mas não tivesse o cara vivo inconsciente então veja a crueldade desse tipo de pensamento para que para que é um torturasse daí está isso a confissão durante muito tempo a estrutura do processo foi feita para isso quando vocês forem se Deus quiser eu espero vocês lá até porque eu tenho conta para pagar preciso dessas turmas meus alunos de processo penal nós vamos estudar que eu tenho uma quebra na evolução do processo que é o momento das chamadas revoluções liberais revolução francesa independência americana revolução gloriosa e essas revoluções junto com outros movimentos fazem com que eu tenha a construção do que a gente vai chamar de processo penal moderno e uma das grandes pilares do processo penal moderno é dizer o seguinte olha não há uma prova de ouro nenhuma prova se sustenta sozinha uma prova é capaz de resolver a parada sozinha o que eu tenho na estrutura do processo moderno é um grande conjunto de provas e eu tenho que decidir com base no conjunto das provas portanto a gente vai entender lá no processo penal repito eu os espero lá não me abandonem que a confissão né ela é uma prova ela tem validade vocês estudaram por exemplo em pena 1 que a confissão espontânea é um atenuante uma confissão não deixou de existir no processo ela apenas perde o caráter absoluto e ganha um caráter relativo então hoje eu só posso considerar aquela confissão como uma prova idônea se ela estiver em harmonia com a prova se ela estiver em harmonia com o resto da prova se a confissão estiver divorciada do resto da prova ela de nada vale por quê? porque o processo moderno considera que eu posso confessar por uma série de motivos é por isso Matheus que eu vou discordar um pouquinho de você a ideia era boa não necessariamente porque eu posso confessar porque estão me ameaçando eu posso confessar porque me pagaram para confessar eu posso me confessar para proteger alguém quem de nós não confessaria para proteger o pai a mãe o esposo a esposa um filho até mesmo a sogra acho que estiquei a corda mas até mesmo a sogra então eu poderia nesse caso confessar por vários motivos então veja a confissão ganha no processo moderno o status que qualquer outra prova ganha no processo moderno ou seja é uma prova mas uma prova que só terá validade a ponto de sustentar uma decisão se ela estiver em harmonia com as outras provas aí eu fiquei devendo duas respostas Sandra a delação premiada seria um tipo de confissão Sandra quando você usa a colaboração premiada nós vamos estudar isso juntos lá em direito processo penal 2 Sandra eu lhe espero lá nós vamos ver que a confissão a colaboração tem uma série de requisitos um deles veja Sandra um deles é que eu vou abrir mão do meu direito ao silêncio então dentro da colaboração existe sim a confissão mas ela não se exaure só na confissão ou seja a colaboração não é apenas a confissão é a confissão e mais alguma coisa eu confesso os meus crimes e além do mais eu entrego provas sobre os outros que comigo praticaram aquele crime tá então dentro desse cenário a confissão faz ela está integrada dentro do universo da colaboração mas a colaboração vai além disso e ela é uma prova material só que é uma prova material como qualquer outra de valor relativo ela só pode fundamentar a decisão se ela estiver em harmonia com o resto da prova é exatamente por isso que caso eu venha confessar algo que eu não fiz eu agora estou praticando o crime veja aí o artigo 341 acusar-se perante a autoridade de crime inexistente ou praticado por outro então quando eu me acuso quando eu confesso um crime que eu não pratiquei ou que ele sequer existiu eu estou praticando agora um crime e aí você vai me dizer Rafael por quê? Ora porque no momento em que eu confesso um crime que eu não pratiquei ou um crime que eu nem sequer um crime que nem sequer existiu eu prejudico a estrutura do Estado o Estado vai se desviar daquele caminho o Estado vai se desviar do rumo que ele deveria ir eu imagino o seguinte o Estado está numa determinada linha de investigação aí eu vou e confesso a minha confissão pode gerar uma perturbação do andamento daquela determinada investigação e fazer com que o Estado perca provas porque ele talvez não as alcance mais fazer com que o Estado desvie ali e gaste energia indevida em relação àquele determinado tipo de apuração então a gente vem né dentro desse desse contexto a a a ideia de termos é é dessa possibilidade de eu desviar a investigação e prejudicar a investigação a tal ponto que o Estado não possa por exemplo recuperar determinadas provas que ele poderia ter buscado daí porque a razão de ser esse crime veja todos esses crimes que nós estamos vendo hoje são crimes contra a administração da justiça o foco é proteger a boa e idônea atuação da justiça nesse momento tá claro só um minutinho enquanto vocês pensam em as dúvidas não saiam agora eu vou fazer aqui a chamada só um minuto por gentileza não fujam não fujam só um minutinho mais ok Gilberto acabei de colocar aqui sua presença só mais um minutinho né grava hoje não hoje não pessoal tô fazendo aqui a chamadinha não fujam Obrigado. 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 Perfeito. Somadinha feita. Seria calúnia, Santa. Veja. Se eu apenas atribuo a você a prática de um determinado fato, mas eu não tenho ali a intenção de gerar a instauração efetiva de um determinado procedimento, eu respondo pela calúnia. A denunciação caluniosa, veja, é um crime contra a administração. nela, eu exijo mais, eu vou, efetivamente, e gero o início formal de um procedimento penal em relação à crime de vida, ou uma ação de improbidade, ou inquérito civil. Matheus, se for dentro do mesmo contexto, não. Então, se for dentro do mesmo contexto, eu vou responder só pelo crime mais grave. Mas se for em momentos distintos, em situações distintas, aí você pode responder em concurso pelos dois sim, pelos dois sim, sem problemas. Queridos, na próxima aula, nós vamos estudar o crime mais importante desse rol de crimes contra a administração da justiça, que é o crime do artigo 342, que é o crime de falso testemunho. Então, muita atenção na próxima aula, eu sei que vocês estão cansados da semana de prova, total, mas vamos voltar com gás total, semana que vem, para não ser o único empolgado aqui, vocês também estarem empolgados aí, tá bom? Um excelente fim de semana para vocês, muita paz, muita saúde, muita tranquilidade, aproveitem, e se Deus quiser, a gente se encontra aqui na próxima terça-feira, para a gente continuar os crimes contra a administração pública, tá bom? Um beijo gigante a todos vocês, obrigado pela paciência, e até terça-feira que vem, se Deus quiser. E aí Obrigado.